Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender esse cachorrinho de crochê muito bonitinho. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar cola de silicone ou cola quente, esse focinho. Eu vou usar um olhinho aqui, ó. Aqui é veludo molhado, veludo molhado. Aqui, tesoura, fibra de silicone pra encher, tesoura e uma agulha de 3,5. Eu vou fazer com esse aqui mais clarinho, que eu acho que vai ficar melhor pra visualizar. Mas eu vou logo explicar pra vocês. Não, deixa eu começar a fazer que eu explico como que eu vou fazer as pecinhas. Eu vou começar pela cabeça. Eu vou começar pela cabeça, então eu vou fazer um pontinho mágico. A cabeça é exatamente a mesma forma que eu tô fazendo a cabeça, é o corpo também, que vai ser assim. Da mesma forma. A diferença eu vou mostrar pra vocês nesse tanto. Faço duas correntinhas. Um ponto alto. E aqui dentro desse círculo, eu vou fazer... É... Doze pontos altos. Então, já tem três aqui, ó. Contando com as correntinhas, tem três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Eu vou fazer meus doze pontos e volto. Fiz aqui, ó. Meus doze pontos altos. Vou fechar aqui o círculo. Ó, fechei. Vou vir aqui, ó. No primeiro pontinho ali. Faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. E em cada ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço, ó. Cada pontinho de base, eu vou fazer dois pontos altos. Dois pontos altos aqui no primeiro. Dois pontos altos aqui. Vou no próximo e faço dois pontos altos também. Eu vou dar toda a volta fazendo pontos altos. Pronto. Dei toda a volta, fazendo dois pontos altos pra cada ponto de base. Vou vir aqui... Nesse pontinho, faço um ponto baixíssimo. Olha, agora eu vou fazer duas correntinhas. Duas correntinhas. E agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Então, aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto de base. Aqui, eu fiz dois pontos altos. E agora, eu vou fazer um. Só um. E eu vou dar toda a volta fazendo um ponto alto. Ó, um ponto alto. Eu vou dar toda a volta fazendo um ponto alto pra cada pontinho de base. Pronto. De toda a volta, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Faço um ponto baixíssimo. E vou continuar. Pra fazer a cabeça, vocês vão fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreirinhas. Dessa forma aqui. Eu vou fazendo até chegar em cinco. Pra fazer o corpo, vocês vão fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreirinhas. Então, o corpo e a cabeça da mesma forma. Agora, pra fazer as patinhas, eu fiz todas iguais, ó. Todas do mesmo tamanho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu vou desmanchar isso aqui pra me fazer. Pra mostrar pra vocês. Eu vou começar também fazendo um pontinho mágico. Ó. Fazendo um pontinho mágico. E da mesma forma, eu faço duas correntinhas. E agora, aqui dentro desse círculo, eu vou fazer oito pontos altos. Então, já tem dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu vou fazer oito. Pronto. Pronto. Eu fiz oito pontos altos. Vou puxar aqui meu fio, ó. Puxei. Vou fechar esse círculo. E agora, eu vou fazer pontos altos. Não vou fazer aumento. É só pontos altos mesmo. Duas correntinhas. E um ponto alto pra cada pontinho de base. Ó. Um ponto alto. Um ponto alto. Pra cada pontinho. Vou dar toda a volta fazendo um ponto alto pra cada pontinho de base. baixíssimo. Dei toda a volta. Dei toda a volta. Chegando aqui, eu faço um ponto baixíssimo. E eu vou continuar, ó. Faço duas correntinhas. correntinhas. E um ponto alto. E um ponto alto pra cada ponto de base. Eu vou fazer assim. Até eu terminar de fazer as patinhas. Vou dar toda a volta. Dei toda a volta aqui novamente, ó. Chegando aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. E vai ficando assim, ó. Aí, vocês vão fazer quatro iguais. Agora, eu vou fazer o focinho. Pra fazer o focinho, eu vou fazer também um pontinho mágico. Ó, faço um pontinho mágico. Faço duas correntinhas. Mas, eu vou fazer com a vermelha, porque eu já vou deixar pronto. Pontinho mágico. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fiz nove pontos altos. Dez pontos altos. Dois. E doze pontos altos. Vou puxar aqui, ó. Pra fechar meu círculo. E vou vir aqui. Faço um ponto baixíssimo. Deixa eu puxar aqui pra fechar mais. Ó, fica bem fechadinho aqui o círculo. Aí, eu vou cortar aqui. Vou fazer uma correntinha. E vou cortar. Vou puxar aqui, ó. E vou deixar aqui pra dentro, essas pontinhas aqui. Ó, aqui vai ser o focinho do nosso cachorrinho. Agora, vamos fazer a orelha do cachorrinho. Vou fazer aqui, ó. Uma correntinha. Uma laçadinha. Uma laçadinha. Uma correntinha. Duas. Três. Quatro. Cinco. Essa aqui eu não conto, ó. Então, só tem quatro. Porque essa aqui eu vou puxar pra arrematar. Então, só tem quatro correntinhas. Cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou segurar aqui nessa, ó. Aí, eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Pra cada correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto, ó. Então, cada correntinha, eu faço um ponto alto. Um ponto alto pra cada pontinho de base aqui. Pronto. Um ponto alto pra cada um. Aí, eu vou fazer agora aqui. Uma, duas correntinhas. Viro. Aqui, ó. E vou continuar fazendo aqui um ponto alto. Um ponto alto pra cada pontinho. Acho que vai ficar muito grande essa orelhinha. Um ponto alto. Um ponto alto. Chegando aqui, ó. Nesse, nesse pontinho daqui, que já é praticamente o último, ó. Eu vou fazer dois. Então, um ponto alto. No mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Aí, eu vou no próximo e faço um ponto alto. No mesmo espacinho, eu faço outro ponto alto. Vou no outro lado. Um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Venho aqui, no ladinho, faço um ponto alto. E vou terminar aqui, ó. Fazendo pontos altos em cada um aqui. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto pra cada pontinho. Até eu finalizar fazendo um ponto alto. Uma correntinha e vou cortar. A orelhinha. Está pronta. Eu vou fazer a outra igual. Pronto. Estou com todas as peças aqui prontas. Já coloquei a fibra de silicone. Orelhinha pronta. Tudo prontinho aqui. A cabeça eu não vou colocar agora. Porque eu vou colar primeiro o focinho. Vou colar primeiro o focinho. Vou fazer com cola de silicone mesmo. Vou passar aqui a cola de silicone. Cola quente, quer dizer. Passar aqui a cola quente e vou colar aqui. Pode ser com cola de silicone ou cola quente. Eu vou colar com a cola quente porque é mais rápido pra fazer. Vou pegar aqui o olho. Passar aqui, ó. Vou pegar o outro aqui. Vou vir aqui por dentro, ó. Porque eu tenho que esperar colar ali. Pegou essa pecinha aqui, ó. E vou colocar. Ó. Aí aperta e ele fica preso aqui. Vou pegar o outro. E vou fazer a mesma coisa. Pega essa pecinha. Coloco. E aperto ela. Pronto. O olhinho. Deixa eu colar aqui. O focinho. Agora eu vou vir com esse focinhozinho aqui, ó. Vou colar também. E ficou sujo de cola aqui. E ficou sujo de cola aqui. Agora eu vou colar a orelha. Aqui eu fiz vários nozinhos aqui, ó. Esses dois pra não desmanchar. Vou cortar aqui a pontinha. Vou passar um pouquinho de cola. Mesmo assim eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Né? Tem mais uma segurança. E eu vou colar assim a orelhinha, ó. Queimar o dedo também, né? Porque a gente queima o dedo o tempo todo. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou colar uma. Uma orelhinha aqui. Essa aqui é a minha cola. Colo aqui uma orelhinha. Depois que colar eu vou ajeitar ela. E vou colar a outra ali no outro lado. Pra passar assim com ela. Ó, na mesma direção ali. Pra ficar certinho, ó. Já tá parecendo um cachorrinho, né? Agora eu vou encher com a fibra de silicone. Ai, não colou ainda não. Esperar um pouquinho. Olha, enchi aqui com a fibra de silicone. Agora eu vou pegar uma agulha. Com outra linha. E eu vou vir aqui. Eu vou alinhavar. Toda a volta aqui, ó. De todas as peças eu vou fazer isso, ó. Fazer com a cabeça. Vou fazer com o corpo. E com as patinhas também. Eu só coloquei a fibra aqui, ó. Aqui não coloquei não. Olha aqui a linha veio, ó. Puxei aqui. Agora eu vou só arrematar. Vou cortar meu fio aqui, ó. Fazer uns pontinhos aqui. E cortar o fio. Olha, os bracinhos eu vou costurar, ó. Vou pegar aqui. Vou passar pra lá. Na mesma direção. Pegar o outro. Aí, eu vou voltar aqui, ó. E vou arrematar aqui. Pronto. Cortei meu fio aqui. Pra colocar também as perninhas... Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos bracinhos lá, ó. Vou costurar aqui, tá vendo? Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer com as perninhas. Pronto. Coloquei as perninhas e os bracinhos. Agora, a cabeça, eu vou colar aqui. Colar a cabecinha aqui com cola quente. Olha, eu tô achando tão bonitinho esse cachorrinho, gente. Espera só um pouquinho aqui pra colar. Vou colar um lacinho aqui. Bem fofinho, um lacinho de crochê. E o cachorrinho está pronto. Olha só que fofura. Espero muito que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. Tchau.